Música Bem capa pessoal daquelas, hoje é um vídeo a mais um vídeo, pois é, desta vez, W2K17 em mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, Barbaro Jr. está de volta mais forte do que nunca, já subimos uma posição no ranking, vocês não viram no último episódio, garantidamente, Barbaro Jr. na 6ª posição, atrás de Calixto, Seth Rollins Summers ainda, Rusev, Dean Ambrose é o number 1 contender neste momento e John Cena é o campeão em título de United States of America, amigos, estamos quase, quase no Money in the Bank, não sei que combate vamos ter no Money in the Bank, mas depois do episódio 2, vocês vão ficar a saber o combate contra o Rusev, amigos, muito importante, deixem likezão, partidem com os vossos amigos, muito importante vocês deixem apoio nesta série WWE, isto houve uns dias que o Silvio não gravou, por diversos fatores, o Silvio não vai-se aqui desculpar de nada, venha-se pedir desculpa àqueles que vêm apoiando todos os vídeos e tiveram estes dias todos sem vídeo de WWE, o Silvio vai ver se não vai falhar mais, ou irei falhar, mas quero ver se falho menos possível, vou tentar ser outra vez certinho todos os dias, ao meio-dia, WWE, para vocês que pedem sempre e que apoiam sempre, principalmente para vocês, amigos, embora. Barbas está capaz de defrontar Rusev e o Silvio também, vamos ver como é que isto vai correr, vamos lá. O Barbaro, o Barbaro, o grande balde-tal, é que eu sou o Wesley, e a luta-brinça, e o de uma princesa, e o de uma luta-brinça, e o de uma luta-brinça, e o de uma luta-brinça, e agora, o Barbarian Jr. O nosso adversário, o Rusev, nós já tivemos recentemente combates, não sei se não foi no último episódio do texto, já não se dão, já foi há alguns dias, mas... Não interessa, vamos ver o que é que o Barbaro Jr. traz aqui para este combate, Rusev já foi o campeão do United States neste momento, nem o número 1 contender está, por isso ele quer voltar, certamente, a lutar por este título, mas o Barbaro também quer, e por isso, está disposto a fazer tudo, para subir mais, e mais, e mais, e mais, naquele ranking. Bem, já sabem que o Silvio anda à procura das calças ideais para o Barbaro, o Silvio também não gosta muito destas calças, aí houve muita gente a dizer que gostaram, houve muitos a dizer que não gostaram, ainda não são as calças finais, o Silvio vai andar e testar calças, até que encontre as calças que sirvam ao Barbaro, como deve ser, grande comeback, uou, 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 calma, aí está, o Barbaro está toda a sua genique, o que é isso? Pine Buster, oh my God, outside the ring, Rusev vai já começar mal o combate, oh my God, contra o posto. Vamos aqui já desmontar as mesas, oh, ui, 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 entretanto o Ek batia a cabeça na mesa, eu não tenho que ser fã, agora vou ter, vai lá, vai lá, sai daqui, toma lá, oh, Rusev vai zafar-se, e agora, oh my God, até me duvimos, Jesus, ui, vamos, levanta o Barbaro, não tem que ser fã, amigos, o Rusev, Rusev que não anda acompanhado pela lana, amigos, brevemente nós vamos ter, manager, acompanhar o Barbaro Jr., muito, muito brevemente, vai tentar fazer aqui um, e é mano, ou não, um suplex, mas com pino e tudo, acho que o Zef a safar-se, não é um género de suplex invertido, aquilo é ter um nome próprio que vocês não sabem, não, oh, estes, suquetes são brutais, imagens, o Spine Braster, oh my God, o Barbaro está, confiante, atenção a este movimento, mas que bonito, o Rusev vai aguentar, 1, 2, safa 2, amigos, lembram-me que os últimos combates, que o Silcio fez, foram combates épicos, de 5 estrelas, oh, e aqui agora, o Rusev, para apanhar, Bárbaro, e é quase que o partia pelo meio, está muito bem Bárbaro essa face, Superman Punch, neste caso, Barbarian Punch, e atenção, que podemos estar fim, fim, chegar ao fim do combate, e Simon Merkio, com um pino de seguida, será que é o pino do Rusev, 2, e é mesmo amigos, que vitória, não saiam daí, vamos ter um combate, este play rapidíssimo, Winner by Way of Pinball, Barbaro Junior, ah, Omar Rusev, ele aqui, a tentar esta mano, divertida, muito bem, desde o início do combate, com a sequência, do, no top rope, depois, o signature, o finisher, são combinações, que Barbaro Junior, tem muito bem definidas, e, bastante, forte, e focado, para conseguir vitórias, e, aí está, Dolph Ziggler, contra Chamos, vocês não ouviu, eu passei logo, sem querer amigo, mas entretanto, Kevin Owens ganhou, Dinambros, Enzo Amor, e Big Cass, ganharam um copy, de Incer e Big E, Ed Slater, também ganhou o Jack Swagger, o Barbaro, ganhou o Rusev, o Dolph Ziggler, contra o Chamos, ganhou o Ziggler, Chris Jericho, AJ Styles, ganhou o Jericho, John Cena, Seth Rollins, Finn Balor, e Alberto Del Hurdle, John Cena, Alvaro Melhor, Brock Lesnar e Cesaro, Brock Lesnar, óbvio, tem ganhado. Money in the Bank, ainda vai ser hoje amigos, vai ser hoje, episódio especial, porque vocês merecem, e como já não temos episódio há bastantes dias, os seus hoje, vai-vos compensar, e vamos já ter hoje, o Money in the Bank, contra este rapazinho, Roman Reigns, amigos, não se esqueçam de deixar likezão, vamos embora, ver o que é que isto vai dar. Amigos, não é um combate, especial, os seus não entram na luta pelo, aí está, porque vai ser este, Six Man, Ladder, Brock Lesnar, Finn Balor, mas isto era para ter a mala do dinheiro, que o interesse é, em ter o título, o título, mundial, e não é esse que os seus neste momento, está a lutar, por isso não faz muito sentido, ou não fazia muito sentido, que os seus participassem neste combate, amigos, eu vou esperar que vocês carreguem a onda, amigos, é nos comentários, e dizer quem é que vai ganhar, este, Six Man Ladder, que dá direito à mala do dinheiro, que dá, em seguida, direito a usar, quando quiser, para obter, tentar obter o título mundial. Amigos, Calisto, Alberto Del Rio, Brock Lesnar, Finn Balor, Sami Zayn, e Kevin Owens, amigos. Hashtag, e o vosso palpite. Vocês não vão saber já, e vocês, vão saber do próximo episódio. que combate, amigos, vai ser este? Roman Reigns, contra Bárbaro Jr., Bárbaro Jr., Bárbaro Jr., ex-pormecer, ter um combate destes amigos, alta, alta dificuldade. A Bárbaro Jr., começar bem o combate, atenção, oh my god, a começar bem também, bem, Bárbaro Jr., essa face, oh, assim sim, atenção, movimento, oh, mas falha, mas falha, movimento encarpeita, de Bárbaro Jr., a não funcionar, e agora é Roman Reigns ir ao topo, e Bárbaro Jr., também safa, até aqui estão iguais, aí atenção, o que é que vai fazer Roman Reigns? Oh, esta leija, esta leija, não tenho que ser fácil, agora é que fui, haha, agora é que fui amigos, uff, esta esboidada acaba de ir, abana-me todo, come on, rápido, rápido, pilaranja, som, 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 no olhe, se eu fosse, se eu fosse, wta fu, wta fu, wta fu, bambajunio, tatoa um P, wta fu, wta fu, wta fu, wta fu, really m aniga? vai tentar o pino mas não se quer acabar já com o combate mas Bárbara sabe passar a segunda está quieto está quieto Bárbara vai virar vai sair com a cabeça mas não se afasta novamente e meu Deus o Alman Reins tem tomado conta do encontro grande capacidade atlética a física deste Ace Shield já um combate duas estrelas e meia vai tentar novamente vai começar a falar só dois já está dormilhão atenção vai tentar o pino também 1 2 Bárbara Jr. não consegue o pino provavelmente essa farsa ia ganhar a signatura pode ser perigoso não é sério que ele é tão rápido a levantar-se aí não não cada um deles tem uma signatura já levou já levou Superman Punch abriu a cabeça ao Bárbara e agora oh my God pode ser o fim do combate mas não Bárbara consegue surfar logo ia fugir lá para fora isto está a ficar azedo oh my God eu não acredito come on Bárbara come on amigos temos que apoiar o Bárbara ele está a levar uma salva do Roman Reigns vai o Spear não 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 quase me safava oh my God este Spear pode ter dito isto é o fim do combate vamos ver oh só vem o terceiro vai buscar o Roman Reigns não quer acreditar vamos ver a safar-se ah sério safei-me outra vez isto não está a funcionar o botão ou o que fuck that Jesus Christ Roman Reigns a tratar-me ao Bárbara não está a gostar nada da conversa não está a gostar nada da conversa como que a montagem ui what what oh my God meu ameaça 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 vai daqui onde é que tu veste anda aqui curtam curtam oh my God vai tentar o Pib antes do árbitro 1 2 não consegue mais que 2 não tem que se tem mina para fazer finisher mas agora já tenho atenção Bárbaro Junior pode acabar com o combate será que consegue é que oh 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 God 1 2 mas Roman Reigns diz que não vou perder assim o movimento encarpado consegue executar o movimento que é muito difícil pode acabar agora Roman Reigns a safar novamente Bárbaro não quer acreditar 4 estrelas de combate Bárbaro está motivado ia recuperar um pouco fisicamente está agora Roman Reigns levanta-se de repente parece que não se passou nada Bárbaro oh what a superman punch eu não acredito Bárbaro a ser oh mais uma jogada na cabeça esta cabeça já não deve estar nada nada bem surpreendido por Roman Reigns Bárbaro novamente a safar-se e a dizer que não veio aqui para perder amigos Money in the Bank Bárbaro a aproveitar o máximo que pode deste grande evento e atenção ao Spear é muito difícil safar deste Spear porque é muito em cima não dá amigos é quase impossível é de ser dos finishers mais difíceis de safar é este Spear será que é o fim do combate ainda assim boa réplica de Bárbaro Jr vamos ver amigos se eu consigo não dava era muito muito aportado winner by lay of pinfall foi o Roman Reigns mas que combate Bárbaro deu uma boa réplica não é fácil chegar aqui e ganhar logo a Roman Reigns Bárbaro Jr ainda tem um longo caminho pela frente para chegar ao título portanto quer não conseguiu ganhar a Roman Reigns mas não vamos baixar os braços amigos no próximo episódio o Bárbaro promete voltar mais forte também quero saber se vocês estão com ele e por isso esperamos por vocês ok portanto o Roman Reigns vai continuar o ataque ao título de John Cena vamos ver o que é que isto vai dar amigos muito importante a votação que eu vou vos mostrar já a seguir como é que é como é que não é aí está o Roman Reigns ganhou Bárbaro Jr Bray Wyatt e Brown Stroman contra Darren Young e Tiduzone o quem ganha e Wyatt ganharam White and English contra Simon God contra os Dudley Boys ok estes melhores ganham também Jimmy Uzo NJ Uzo contra Coffee e Big E Coffee e Big E Dean Ambrose contra John Cena pelo título quem é que irá vencer afinal não foi o No.1 que lutou contra ah é o Dean Ambrose o No.1 contendo o Roman Reigns se eu me disse que era o Roman Reigns enganei-me então é o Dean Ambrose Rusev contra Dolph Ziggler Chris Jericho pelo título contra Oh My God amigos amigos digam o que é que vocês acham nestes 4 combates não um não vou pedir um vencedor de um destes 4 quem é que ficou campeão dos Estados Unidos quem é que ficou campeão do título mundial e quem é que ganha a mal do dinheiro o Seth Ziggler não é preciso dizer é relevante ok amigos destes 3 momentos digam aí vai ficar para o próximo episódio vamos abrir o episódio com a definição vocês apostam em John Cena a manter em 7 runs a manter e aqui Brock Lesnar a ganhar agora fica à vossa espera as vossas as vossas dicas de o ação já sabem que isso é vocês não têm graça nenhuma até à próxima e fui e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho